Existem pessoas admiráveis andando em passos firmes sobre a face da terra. Grandes homens, grandes mulheres, sujeitos exemplares que superam toda desesperança. Eu tenho a sorte de conhecer vários deles e de ter muitos como amigos, e eu costumo observar as suas ações com dedicada atenção. Eu tento compreender como conseguem levar a vida de maneira tão superior à maioria. Eu busco onde está o mistério. Eu tento ler seus gestos e aprendo muito com eles. E de tanto observar, eu descobri alguns pontos em comum entre todos, e o que mais me impressiona é que são felizes. A felicidade, essa meta, por vezes impossível, é parte deles. Está intrínseco. Vivem um dia após o outro, desfrutando de uma alegria genuína, leve, discreta, plantada na alma como uma árvore de raízes que força nenhuma consegue arrancar. Dos felizes que conheço, nenhum leva uma vida perfeita. Não são famosos, nenhum é milionário, alguns até vivem com muito pouco. Nenhum tem uma saúde impecável ou uma família sem problemas. Todos enfrentam e enfrentaram de sabores, de várias ordens, mas continuam discretamente felizes. O primeiro hábito que eles têm em comum é a generosidade. Mais que isso, eles têm prazer em ajudar, dividir, doar. Ajudam com um sorriso imenso no rosto, com desejo verdadeiro, e sentem-se bem o suficiente para nunca relembrar ou cobrar o que foi feito, e jamais pedir algo em troca. Os felizes costumam oferecer ajuda antes que se peça. Ficam inquietos com a dor do outro, querem porque querem colaborar de alguma maneira. São sensíveis e identificam as necessidades alheias, mesmo antes de receber qualquer pedido. Os felizes, sobretudo, doam o próprio tempo, suas horas de vida, e às vezes dividem o que têm, mesmo quando é muito pouco. Mas eu também observo os infelizes. E já fiz a contraprova. Eles costumam ser egoístas, negam qualquer pequeno favor, reagem com irritação ao mínimo pedido. Quando fazem, não perdem a oportunidade de relembrar, quase cobram medalhas e passam o recibo. Não gostam de ter a rotina perturbada por solicitações dos outros. Se fazem uma bondade qualquer, calculam o benefício próprio e seguem assim, infelizes cada vez mais. Agora, o segundo hábito notável dos felizes é a capacidade de explodir de alegria com o êxito dos outros. Os felizes vibram tanto com o sorriso alheio que parece um contágio. Eles costumam dizer, eu estou tão contente que é como se fosse comigo. Talvez seja um segredo de felicidade. Até porque os infelizes fazem o contrário. Tratam rapidamente de encontrar um defeito no júbilo do outro ou de ignorar a boa nova que acabaram de ouvir e seguem assim, infelizes. Agora, o terceiro hábito dos felizes é saber aceitar. Principalmente aceitar o outro com todas as suas imperfeições. Sabem ouvir sem julgar, sabem opinar sem diminuir e sabem a hora de se calar. Sobretudo, sabem rir do jeito de ser de seus amigos. Porque sorrir é uma forma sublime de dizer amo você e todas as suas pequenas loucuras. Eu gravei esse vídeo grato e emocionado relembrando o rosto dos homens e mulheres sublimes que passaram e que estão na minha vida entoando seus nomes com a devoção de quem reza. Eu ainda não sou um dos felizes, mas eu sigo tentando. Sigo buscando aprender com eles a acender a luz genuína e perene de alegria na alma. Portanto, sigamos felizes e sigamos os felizes, pois eles sabem o caminho.